Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês umas atualizações de airdrop, tá? Então, airdrop da DOPS, o PSTNET que a gente fez, o airdrop da Parcel e também o airdrop da Lightlink, beleza? Então fica aí até o final do vídeo, tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal NasonCrypto, canal voltado a airdrops. E criptomoedas, e também aplicativos em criptomoedas. Quero te dizer, cara, se você é novo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu venho aqui atualizar vocês sobre alguns airdrops, tá? Se você é novo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Antes de mais nada galera, eu já atualizei aqui na comunidade, tá? Fica a dica aí se você quiser fazer o airdrop da Venom, tá bem? Então, aqui ó, já atualizei na comunidade esses airdrops aqui, só que eu quero passar aqui em forma de vídeo, beleza? Em forma de vídeo aqui. Então bora lá, né? Vou deixar na descrição aqui os links, tá? Do meu canal do Telegram, meu canal do WhatsApp também. Tá? Se você ver aqui em playlist, ó. A gente vai aqui em playlist, a gente vai pro DOP. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né? O DOP, que foi um airdrop testnet que a gente trouxe. Teve esse outro aqui, ó, da Parcel. Ok? E nós também, vou mostrar aqui pra vocês o da Lightlink, né? Que é um airdrop aqui há bastante tempo. E eu vim trazer pra vocês. Então, free, free mesmo, só esse da DOP. Esse aqui eu botei capital, né? E vou mostrar pra vocês aqui também o da Lightlink, ok? Então, ó. Eu até já fiz um vídeo aqui, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, ó. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar, ainda nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Eles já vão lançar o Token, ok? E você aqui pode estar vendo se foi elegível, vai clamar também os seus Token, ok? Então, vamos lá. Se você não fez, beleza? Esse airdrop aqui, a primeira fase já era, tá? Terminou, a gente tá recebendo pela primeira fase. Só pra você ter uma noção, galera. Eu acho que eu gastei aqui uns 50 dólares nesse airdrop aqui. Beleza? E nós já temos agora a segunda fase, que é esse vídeo bem aqui, ó. Eu vou deixar esse vídeo aqui, a segunda fase. Vou clicar nele aqui, tá? É a segunda fase, ó. Esse aqui é a segunda fase. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, depois. Tá bem aqui, ó. A segunda fase eu vou deixar na descrição, tá? Se você quiser fazer. Pra você aproveitar. A segunda fase ainda dá tempo. Beleza? Eles ainda não anunciaram quando eles vão pagar a segunda fase. Ok? Então, vamos lá por ordem. Beleza? Então, aqui tá o grupo, né? Do Telegram. Vou deixar na descrição aqui pra você tá... Tá entrando aqui. Eu botei aqui, ó. Vamos ficar de olho. Em alguns airdrops aqui, né? Esse airdrop aqui, ó. A gente tá fazendo internamente. Eu não trouxe aqui no canal. A gente trouxe internamente, ó. Aqui, Lightlink, DOP e Parcel. Beleza? Então, a gente vai aqui logo pela DOP. Ok? Então, galera. Aqui tá a página deles, né? No Twitter. E tá referente aqui aos tokens, né? O client dos tokens. Eu vou deixar na descrição aqui. Ou nos comentários. Acho que eu vou deixar nos comentários. A página de client. Ok? Verifica aí se você tá elegível pra você clamar. Só lembrando que os tokens estão na rede Ethereum. Ok? Então, você vai lá e vai adicionar. Deixa também um gás no Ethereum. Então, você... Ainda dá tempo de você reivindicar os seus tokens. Ok? A galera tá especulando aqui que vai pra Binance. Que pode bater um dólar. Então, a galera fala. Ah, mas o supply é muito grande. A galera tá falando aqui. Nos bastidores, né? Que... Talvez eles não entrem com o supply todo. Beleza, galera? Então, é isso aí. Eu tenho o DOP. Um airdrop frisão que eu trouxe aqui. Tá? Você só vai gastar aqui no Klein. Beleza? Tem uma atualização aqui, ó. Bem interessante. Que é aqui da GAUX, tá? Segundo eles, né? Eles postaram aqui, ó. Vai ter mais NFTs pra gente mintar na GAUX. Beleza? Então, se você fez as quatro tarefas da GAUX. Eu não trouxe aqui no canal, tá? No canal do YouTube. Eu trouxe lá no grupo do Telegram. A galera que ficou atenta lá, pegou. Tá? Então, você vai poder clamar as NFTs aqui deles. Ainda não tá... As NFTs deles aqui ainda não tá no ar, né? Assim que eles estão no evento, né? Eles falaram aqui. E assim que eles terminarem, eles vão lançar essa campanha. Beleza? Tomara aí que a gente participe também. Eles falam aqui, né? Que a NFT vai dar bastante... Vai dar mais tokens. E vai dar também outras funções. Então, a página do client aqui, ó. Aqui está a página do client, galera, viu? Aí você vem aqui, ó. Eu recebi aqui 1.122 tokens DOPs, ok? Eu vou fazer esse client aqui. Galera, como tá na rede Ethereum, tá? Priorize fazer pela madrugada, beleza? Então, você vem aqui, ó. Fazer o climb, você aperta aqui. Ok? Ó, o gás aqui tá dando 21 dólares. Então, se você priorizar fazer pela madrugada, talvez... Isso aqui caia pra 16. Beleza, galera? Cai aí pra 14. Então, é uma dica que eu tô dando aqui pra vocês, beleza? Então, sobre a DOP, é isso. E mais informações eu vou dar lá no canal do Telegram, beleza? Então, galera, estou aqui na Parcel. E já terminou aqui, tá? Eu fiz aqui... Quase 100.000 pontos, beleza? E... Espero aí ganhar alguma coisa, tá? Se você fez aqui, deixa aqui nos comentários também. Mostrei o vídeo ainda agora pra vocês. Acho que a gente tem mais aí de... De 2 a 3 meses, tá? Farmando o projeto. E a gente... Tem esperança aqui que a gente vai ganhar alguma coisa, beleza? Então, já saiu o snapshot, tá? Então, galera, eu tive que refazer aqui o vídeo, tá? Assim que eu terminei o vídeo aqui. Então, galera, aqui estão os meus pontos, ó. Esse site aqui já atualizado, tá? A gente vai ler aqui o sistema de pontos deles, ok? Já saiu o snapshot, beleza? E eles botam aqui, ó. As pessoas que participaram aqui. Vou traduzir aqui pra vocês darem uma olhada. Depois a gente vai ler aqui... Com detalhes, né? A gente vai ler aqui com detalhes. Então, a galera aqui... Deixou, né? A sua grana... A galera ganhou mais 25%. De 8 de abril... Tá? De 8 de abril em diante, né? Da segunda e terceira temporada... Ganhou mais 25%. Então, deu um bust aqui no saldo. Ok? E eu espero aí que... Que você tenha pegado esse airdrop. Beleza? A gente vai ler aqui um pouquinho do snapshot. Eu já botei aqui no grupo do Telegram. Então, cara... Se você não tá no grupo do Telegram... O link vai estar aqui na descrição. Beleza? Então, vamos lá. Então, galera... Esse aqui... Eu fui na íntegra lá no... Dentro do Discord deles, tá? Eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, né? A nova tabela aqui de classificação está ao vivo. Você já sabe aqui no dia 9 de abril. O primeiro instantâneo da distribuição inicial do PRCL foi obtido em 1º de abril. Então, o snapshot foi tirado em fases. Beleza? Então, a primeira fase foi em 1º de abril. O instantâneo final de fidelidade consistência foi obtido no dia 8 de abril. Para se qualificar, o usuário tinha que ter ali o seu valor, né? Teve que permanecer no nível ou acima do nível de 23 de fevereiro, né? Que é o tivial, né? Que eles falam aqui. Ou seja, tinha que estar ali, ter o seu valor lá dentro do protocolo. Participaram os pontos ganhos em carteiras que participaram de qualquer atividade inelegíveis, como negociações, delta neutra, atividades descaradas ou substanciais da Cibiu. E referências próprias não declaradas foram perdidas. Então, eles meio que deram uma limpa aqui, né? Galera que farmou em várias carteiras ali. Ele disse que eles corrigiram isso aqui, tá? Aí ele fala aqui, ó. Todos os pontos foram ajustados para as variações, para as variáveis mencionadas acima. E reforços foram aplicados para aqueles que fizeram o snapshot de fidelidade e consistência. Então, o critério que ele está usando aqui, né? Claro, vai ser o ranking também, mas ele está usando fidelidade e consistência, né? Ou seja, você ter botado ali o seu valor e ter deixado no projeto. Ok? Então, vamos lá. Os critérios para os aumentos de fidelidade. Então, você que fez referência. E consistência foram as seguintes. Aumento de base da terceira temporada, atingir o limite de TVL ou atividade de negociação para a terceira temporada. Então, esses foram os critérios. Ok? Eu não vou ler tudo aqui, tá? Eu vou botar... Vai ficar aqui no grupo. Beleza? Vai ficar aqui. Se você entrar no grupo, aqui você vai ver. Resumindo, né? Resumindo. O site de Klein vai sair na próxima semana. Eles falam aqui. E aqui embaixo, galera, já vai ter aqui a nova tabela de pontos. Aí eu vou botar aqui para vocês, tá? Vou botar aqui para vocês. E só lembrando que vai ter aqui agora em perpétuos, né? Vai ser um novo airdrop em perpétuos depois, beleza? Então, depois do Klein aí, os airdrops de perpétuos vão voltar. Beleza? Então, a informação era essa. O vídeo aqui vai ficar um pouco grande, tá, galera? Mas... É... É para uma boa causa. Está aqui... Essa informação aqui, ó. Eu botei aqui no grupo, no dia 7. Tá? Então, se você estivesse aqui, você já saberia sobre o airdrop da Lightlink. Ok? Então, vamos lá. Airdrop Lightlink, Klein, confirmado, tá? Lançamento vai ser no dia 21 até o dia 23. Não tem uma data certa aí. Tá? Eles botaram... Eu botei aqui para resumir, tá? No dia que eu postei aqui, faltava 15 dias, beleza? O Klein vai ser na rede Ethereum. O supply total do token vai ser de 1 mil, ok? E o supply do lançamento do token vai ser de 50 milhões, ok? Então, vamos lá. Aí você vai clicar aqui, ó. Eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição também, tá? Beleza? Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Estamos aqui na fase 1, que já foi encerrada, né? A gente aqui ganhou 1.100 tokens. Então, os tokens vão ficar trancados aqui, tá? Por 3 meses, se eu não estiver enganado. A gente vai estar recebendo aí 290 tokens, beleza? No lançamento, que vai ser 20%, ok? Então, aqui a gente foi legível. E aqui a gente está na fase 2 agora, ó. Mudando aqui de lado. A gente está na fase 2 aqui, ó. A gente já começou. A gente está no ranking aqui, ó. De 460 e 4. Ok? Comparado com o primeiro, né? Eu acredito que a gente está em uma posição boa aí. E a gente está aqui com o Nagalks. Com 210 pontos. Ok? Então, é um airdrop muito top. Poucas pessoas divulgaram. Isso é bom para nós. Então, eu apenas nesse ranking aqui, ó. 2240. Ganhei 1.000 tokens. Agora, imagine que ficou entre os top 10. Quanto não ganhou? Beleza? Então, aqui está o ranking. Eu vou deixar aqui, tá? Para você estar... Veriguando se você fez. Se você está elegível. Ok? O que mais? Eles vão lançar, galera? Eles vão lançar, galera, numa DEX. Ok? Eles fizeram parceria com o projeto. Esse projeto aqui, ó. Então, aqui é uma DEX. Ok? Eles vão lançar o token deles aqui nessa DEX. E pode dar bom, galera. Pode dar muito bom. Ok? E só lembrando que esse token aqui também, ele vai ser lançado na rede Ethereum. Beleza? Na rede Ethereum. Então, a paridade do token vai ser Lightlink, né? Lightlink Ethereum. Então, você vai ter que comprar Ethereum, né? E aqui tem o contrato deles, né? Você vai clicar, vou deixar essa informação aqui. E você vai colar dentro da sua carteira Metamask na rede da Ethereum. Beleza? E você vai clamar os seus tokens com a Ethereum. Aqui tem a DEX deles, tá, galera? Mas essa DEX aqui só é para a rede deles. Ok? Então, esse é o vídeo. Se você gostou aí, deixa o like. Se inscreva no canal para mais atualizações. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Falou e fui. Falou e fui.